E se você quiser concorrer a uma edição de colecionador de Cyberpunk 2077, é bem facinho, acessa o primeiro link na descrição pra você ler as regras, se você não quiser a edição de colecionador, você pode em troca ganhar o valor dela de 3 mil pilinhas, então é bem tranquilo, acessa aí pra você saber um pouco mais sobre isso aí, e vambora. Bem, não é nenhuma novidade que Kojima é um dos maiores nomes da indústria, e esse cara basicamente se ele anuncia um projeto, automaticamente todo mundo sabe que esse projeto tá sendo feito, todo mundo hypa isso, embora Death Stranding seja um jogo meio divisor de águas, querendo ou não, ele foi um dos jogos mais hypados de 2019, isso porque o Kojima ele conseguiu um status absurdo aí como criador de jogos, mas porém todavia né cara, trolar galera é algo meio chato, Você criar uma hype, fazendo a galera especular coisas absurdas e chegar lá a não ser nada daquilo, é algo meio frustrante, e foi exatamente isso que o Twitter da Kojima Productions fez, né? Eles anunciaram em um tweet falando simplesmente que, dia 16 de dezembro a Kojima Productions faz 5 anos, fique de olho em nossas redes sociais, que seria mais ou menos aqui de madrugada ou uma hora da manhã, estaremos publicando conteúdos emocionantes que você não vai querer perder, nota bem isso né? Conteúdos emocionantes que você não vai querer perder, isso é o que mano? Isso é aquele hype né? Pô, o cara vai mostrar conteúdos emocionantes que a gente não vai querer perder, e já começou obviamente né, especulações de coisas grandes, a galera começou a falar sobre Silent Hills, sobre o novo projeto que tá sendo desenvolvido aí né, pela Kojima Productions, Achavam que ia ter alguma novidade, alguma imagem, alguma coisinha falando, ou talvez até o nome do projeto, que estaria vindo aí né, teve gente cogitando Metal Gear, e o mais baixo assim da hype, a galera tava cogitando pelo menos, um update de Death Stranding, pra versão do PS5 né, com melhoras etc, justamente pro novo console. Era no mínimo isso aí que a galera tava pensando né, mas como a gente tá vendo aqui esse vídeo, que a galera não ficou muito feliz, é porque, não, nada disso aconteceu. Bem, chegou a hora do evento lá, foi acho que aqui uma hora da manhã, teve gente em outros horários que simplesmente ficou acordado pra poder ver os anúncios, achando que teria alguma coisa realmente interessante. Aposto que até a galera aí dos sites de mídia devem ter ficado acordado essa hora, pra um possível anúncio de algo novo do Kojima, e bem, começou o evento numa série de tweezinhos né, E aí eles falaram, bem vindos de volta, criaram um papel de parede especial de Ludens, da Kojima Productions, que é basicamente aquele mascote deles ali, do logo da Kojima Productions, Eles colocaram um link lá, mostrando a origem dos Ludens, o design, o que inspirou, legalzinho, a abertura de evento aí, começa meio monótomo né, esses eventos, Então ele, pô, vai fazer esses eventos aí, provavelmente mais pra frente, vai ser legal né, vamos lá, que ele falou que tem coisas boas pra gente né, ele falou que a gente não vai querer perder, tem coisa boa. Segundo, eles já fizeram um mexanzinho ali né, falaram que tem novos produtos lá na Kojima Store, na loja, que você pode comprar, pra mais detalhes, blá blá blá, E lá você acessando a loja, você vai ter blusas, quadras, essas paradinhas, aí do Kojiminha né, ok, vambora, vamos pro grande anúncio aí meu amigo. E né, o terceiro anúncio foi, parabéns Kojima por ganhar o prêmio Fellowship no BAFTA Games, e aí ele postou, publicou um vídeo, Onde mostra toda a jornada ali, da BAFTA chegando, com o cara lá, entregando numa maleta lá pro Kojima, né, a máscara dourada, lá ganhou o prêmio. Pô, legal Kojima, legal, legal, agora vambora mano, o update aqui, o último update né, última atualização, última novidade, cadê? Para nossa última atualização, queremos apenas dizer obrigado, por todo apoio que vocês nos deram, agradecemos imensamente. Tá de sacanagem, sim, as atualizações e as novidades que a gente não iria querer perder, era ver um Kojima ganhando um prêmio da BAFTA. Nossa, eu realmente não queria perder isso, eu ficaria acordado até 3 da manhã pra ver isso, muito obrigado, foi muito divertido. Pois é cara, você falar que vai ter um update, um anúncio aí, que a galera vai gostar, é algo que acaba criando uma hypezinha né, você fala, ah temos novidadezinhas legais aí pra te mostrar. Não, é algo mais sutil de se falar, mas se falar, novidades que você não vai querer perder, é um negócio que cria hype. A galera já especulou pra caramba, saiu matéria de gente falando que poderiam ser coisas novas do Kojima. Então, eles hypearam todo mundo pra chegar e mostrar o Kojima apenas ganhando um prêmio. Ai ai. No Twitter do Kojima Productions Brasil, já teve um comentário lá dos primeiros falando, era isso? Que frustrante, pois é, todos compartilhamos do seu pensamento. Mas lá fora a galera ficou um pouco mais bolada, teve gente defendendo, teve gente discutindo, ficando bem frustrada pelo fato deles terem chamado aquilo de update que a galera não iria querer perder. Algo que realmente chamou muita atenção. Teve um comentário que falou, só um conselho pra próxima vez, não chame de atualizações que você não quer perder, apenas pra manter a atenção dos seus fãs pra mostrar um pouco de merchandise. Isso é desrespeitoso e decepcionante. É, basicamente foi isso, eles mostraram um vídeo e divulgaram ainda um pouco da loja ali, em cima da hype da galera esperando um novo anúncio. Outra pessoa, acabou? Só papel de parede? Nada, nem o trailer? A galera ficou realmente bem ali, esperançosa. Muita gente ficou acordada até tarde, né, esperando algo ali, alguma novidade, pra ser apenas isso, né. E claro, eu não tô desmerecendo aqui o fato do Kojima ter ganhado um prêmio, ou simplesmente ter divulgado a loja ali dele, né. Na verdade, isso daí não é nenhum tipo de problema, no meu ver, cara. O grande problema foi realmente a chamada que os caras fizeram, que deixou a galera hypada por um negócio que não era nada, tipo, literalmente nada. Um papel de parede, anúncio de loja e um vídeo do Kojima ganhando. Tipo, nem algo falando, nosso próximo projeto tá em andamento. Se fosse algo, tipo, não precisava nem mostrar imagens, sabe, falar, ó, nosso próximo projeto tá indo, tamo fazendo nosso próximo projeto, novidades boas, talvez em breve, talvez amortecesse um pouco ali a decepção, mas não, né. Algo que eles fizeram foi bem ali, na minha opinião, bem zoeiro com os fãs, e realmente é motivo pra a galera ficar frustrada. Você acha outras pessoas defendendo, falando que a Kojima Production simplesmente não anunciou nada de jogo, porque criar essa hype e tal, eles simplesmente não falaram que ia ter jogo nem nada do tipo, e é verdade, o grande problema realmente foi aquilo que eu falei, a chamada, velho. O que que você espera de uma empresa, tipo, a do Kojima Productions, falando que vai ter novidades que você não vai querer perder? O que que tu espera? Imagina o Elder Ring fazendo isso, mané. Pinta até o cabelo de rosa se não aparecer nada, não mentira. Mas o que que eu faria, mano? Se o Elder Ring chega lá e fala, em breve, novidades que vocês não vão querer perder. Aí vão e falam que é aniversário da From Software e mostra um trailer do Miyazaki ganhando um troféu. Seria desapontante, seria triste de se ver. E isso aqui foi realmente muito triste de se ver. Os fãs ficaram bem chateados e com razão. Parabéns pela Kojima Productions, pelo prêmio pelos 5 anos, mas da próxima vez faça algo um pouquinho mais, sei lá, um pouquinho mais leve pra não deixar a galera tão ali eufórica, passando mal, né? Quem é muito fã aí deve ter criado uma hype absurda, bem justificável pra mim aí com esse tweet, né? Mas enfim, essas daí as novidades do Kojimão, né? Da Kojima Productions que nós vamos ter pro final de 2020. 2020 não tem escapatória, véi. Papel de parede, lojinha do Kojima e videozinho da BAFTA. Muito bom, parabéns, show de bola. Esse aqui é o vídeo, eu fico por aqui, grande beijo, grande abraço, até o próximo. É nóis, beijo no popô e fui.